E olha, agora tem oportunidade para estudantes de todo o estado, estão abertas as inscrições para cursos de idiomas de graça. As aulas são nos Centros de Estudos de Línguas. Repórter Jéssica Tábuas está no Polo de Arassatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. São quantos polos aqui? Quantos centros na região? Oi, Catagrande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, aqui na nossa região são 13 polos que oferecem cursos de idiomas variados, como alemão, francês, italiano, espanhol e até japonês. E o melhor é que tudo isso, como você bem disse, é de graça. A Fernanda Oliva Martins, coordenadora do CEL aqui de Arassatuba, está ao meu lado pra explicar como fazer pra participar e não perder essa oportunidade. Bom dia pra você, me diz uma coisa. A inscrição pra fazer é bem simples, né? Oi, bom dia. Isso, a inscrição é bem simples. Pode fazer CEL o aluno que está matriculado a partir do sétimo ano na escola pública e os interessados deverão procurar o polo mais próximo com a declaração da escola e o Xerox do RG acompanhados do seu responsável. E quais as vantagens de fazer esse curso, além de aprender um novo idioma? Além da aprendizagem da leitura, da escrita e do desenvolvimento da oralidade, os alunos têm a oportunidade de conhecer sobre outras culturas, com aulas interativas e dinâmicas. Qual a duração desses cursos? Em média, os cursos têm duração de três anos. Para o segundo semestre, aqui na cidade de Arassatuba, estamos oferecendo curso de espanhol com duração de três anos também. Tá certo, Feira. Obrigada pelas informações. Então, só pra lembrar, pra reforçar aí pra você de casa, as inscrições são pro segundo semestre e vão até o dia 31 de julho. O polo aqui em Arassatuba fica na rua Carlos Gomes, número 732. E você de outra cidade da região pode conferir o polo mais próximo de você no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com. É proposta, oportunidade imperdível, né, Casa Grande? Exatamente. Ainda mais um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, tem que ter o idioma a mais. Obrigado, Tabas. Bom dia pra você. Obrigado.